Salve, salve galera! Aqui é Almut Rocks trazendo mais um vídeo pra vocês voltado ao público de Paladins Bom, hoje teve a apresentação do novo campeão, a Inara, né? Seguindo as notas da atualização B45, que vai vir nessa atualização, que vai ser mudado nos campeões e o que vai ficar melhor Bom, eu tô aqui trazendo pra vocês em primeira mão, eu acabei de traduzir o patch pra português Então, segue aí pra vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a Inara Bom, a Inara é uma guardiã das pedras, pelo que aparentou ser no vídeo É uma personagem que vai ter uma grande facilidade pra ganhar skins, pelo que dá pra imaginar Ela tem uma similaridade com o campeão do League of Legends, que manipula a terra também Que eu não lembro o nome do momento, mas era um campeão que eu gostava de jogar muito também É... Ela é um campeão muito lindo, vocês podem ver na tela aí Tipo, ela tem esses blocos de terra girando em torno dela A arma dela ficou muito linda também O personagem inteiro tá... Tá esplêndido, do meu ponto de vista, ele tá perfeito Tem gente que tá reclamando da aparência, mas a aparência pra mim eu acho que é um dos personagens que mais se destaca no... Ela tem até uma similaridade com a Angelina Jolie Você pode ver pela magreza também Pode ter sido inspirado nela também, né? Bom, vamos lá às habilidades dela Bom, a habilidade do botão esquerdo dela é a lança de pedra Que dispara uma explosão de 3 projéteis, causando 225 de dano, cada um em 4 milissegundos E esse lançamento é feito a cada 1 segundo Ou seja, ela atira 3 projéteis a cada 4 milissegundos Botão direito, guarda da terra É... insere... ela entra em um estado defensivo Que dura 5 segundos Onde você e seu instalável levam 30% de dano reduzido O que? A habilidade do que? Impasse Implanta uma parede que cresce do chão e dura 5 segundos Creio é o que? Essa é a habilidade de defesa dela que é muito útil Imagina um... Um drogos vindo a milhão e você levanta essa parede O que que ele vai fazer? Lembrando que essa parede Não vai ser destruída pelo... Pelo demolidor Vai ser usado a escavadeira Então é uma variável muito boa E pra quem tá achando que vai usar demolidor pra derrubar qualquer coisa Foi um modo também da Rairis Fazer com que as pessoas usem outros itens para jogar Já que a escavadeira não tava sendo um item muito usado no jogo Até porque só dois personagens são usados, né? Que é contra o Beric E o Grok Choque sísmico É a habilidade do E dela É a ultimate Ela arremessa a lança dela passando por todos os escudos E atordoando todos os inimigos em 40 unidades Descer um impacto por 2 segundos Ou seja, todo mundo que tiver na sua frente Ela vai arremessar até que a habilidade seja encostada em alguma superfície F Campo de Warder Ela coloca um belisco de pedra Que causa lentidão nos inimigos por 60% E causa 150 de dano por segundo Aqui a Rairis não liberou pra gente o tempo de duração dessa habilidade Creio eu que vai ser cerca de 4 segundos Que é um tempo mediano pra todas essas Pra todos esses instaláveis no jogo Bom, aqui finalizei, né? Vou deixar até um pouquinho pra vocês aí o link das habilidades da matéria Onde vou colocar mais imagens dela Na descrição E vamos as cartas lendárias dela A carta padrão lendária dela Vai ser a Guarda da Terra Que vai ganhar 20% de redução de dano Fazendo o foco principal dela que é tancar no jogo A segunda lendária é a Terra Traiçoeira O campo do Guardião agora será Ele ficará aleijado O aleijado que significa que é um stun Vai ficar travado no jogo por um tempinho A lendária Tremores Vai reduzir o cooldown de impasse por 7 segundos Isso é muito bom Já o Mencer Reduza o cooldown de Guarda da Terra De 5 milissegundos a 2 segundos Terra Sagrada Estar em campo de Warder Concede de 5 a 20% de redução de danos Cimeira Ativando impasse de baixo Da onde você Da onde você se encontra Você pode aumentar Entre 60 a 900 unidades de altura Ou seja Assim que você usar Essa carta lendária Ativar em cima dela A parede vai crescer mais alta Pedra viva Recarregue de 10 a 40% Mais rápido Durante a Guarda da Terra Platô Aumentar a duração do impasse Em 5 milissegundos a 2 segundos Pedra de pé Reduza o cooldown do campo de Warder De 1 a 4 segundos Baluarte de pedra Cure de 20 a 80 de saúde por segundo Durante o Guarda da Terra Isso aqui é interessante Essa carta é interessante Mas acho que poderia ter um pouco mais de cura Porque a cura está muito baixa para um tanque Pedra de amular Eliminações e concede 10 a 40% de velocidade de recarga Durante 5 segundos Zelador Ficar em campo de Warder Decora você por Por não Dê 20 a 80 de saúde por segundo Cloudbreaker Impasse ganha de 500 a 2 mil de saúde Penhasco Impasse ganha de 10 a 40 Conta a magia e redução de danos da Guarda da Terra Intranspunível Ganha de 8 a 32% de controle de multidão Cloudstone Ativando o campo de Warder gera de 1 a 4 munições Pedras rolando Você não pode ser retardado por mais de 60 a 30% Cortar Ativando o Guarda da Terra gera de 1 a 4 munições Firme Ganha de 150 a 600 de vida máxima Essas são as cartas lendárias dela e as cartas padrões Para mim é um campeão que tem tudo para entrar no jogo com tudo Causando uma terrível desgraça para os danos do outro time Eu acho que ela vai combinar muito com o Torvald Tenho certeza disso Torvald é um tanque que eu estou quase pegando o mestre com ele É o meu preferido para jogar de tanque Então Esse vídeo está ficando um pouquinho longo Então eu vou deixar para falar sobre As outras coisas dos outros campeões O que mudou Correções de bugs e personalizações No outro vídeo Então é isso aí galera Eu vou deixar aqui o próximo vídeo Embaixo aqui para vocês assistirem Essa foi a introdução da Inara E muito obrigado E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau